Nos tempos modernos, a paisagem dos Estados Unidos pode ter sofrido transformações significativas, mas há um amor enraizado por um mamífero majestoso que permanece imutável, o bisão. Em maio de 2016, o presidente Barack Obama assinou a Lei Nacional de Preservação do Bisão, um marco que oficialmente reconheceu o bisão como o mamífero nacional do bisão. Esta medida reflete o compromisso contínuo com a preservação da vida selvagem nativa e a conservação das terras que esses animais chamam de lar. O esforço conjunto de conservacionistas do Serviço Nacional de Parques e proprietários de terras privadas resultou em um notável crescimento no número de manadas de bisões em todo o país.